Olá a todos, meu nome é Jonas, sou o responsável técnico e instrutor de operação da Grana Visual e nesse vídeo irei falar sobre a plataforma Matrice 200, mais propriamente, o modelo 210. A diferença entre o modelo M200 e o M210 é que esse equipamento é capaz de suportar até duas câmeras simultaneamente ou uma câmera na parte superior, como por exemplo a câmera XT thermal ou a Z30, além das câmeras X4S ou X5S. Esse equipamento está integrado com a câmera XT thermal e a Z30 com zoom. Porém, assim como as outras versões, esse drone é resistente à água, possui sensores de anticorrisão na frente e em cima, sensores de posicionamento localizado abaixo, suporte para até 2kg de peso extra, redundância dos sensores internos e das baterias, e uma autonomia de voo de até 38 minutos, ou nesse caso, com as duas câmeras integradas e uma autonomia de 28 minutos, isso utilizando a bateria TB55. Para saber mais sobre esse equipamento, acesse o link na descrição ou clicando aqui no nosso vídeo para ser redirecionado. Estruturalmente, o Matrice 200 L10 é igual ao modelo Matrice 200, porém, com suporte para duas câmeras ou uma câmera na parte de cima. O case desse modelo teve um grande upgrade, está mais rígido e resistente do que a versão que acompanha o modelo básico, possui rodas e alças para facilitar o transporte e lacres que garantem a segurança do equipamento dentro do case. Acompanha 8 hélices, sendo 4 delas sobressalentes, 2 baterias padrões TB50, 2 baterias TB55, um hub de carregamento para carregar até 4 baterias e ferramentas. Ao conectar as duas câmeras, é possível controlá-las simultaneamente, isso facilita a captura da imagem e o foco no objeto desejado. E ao iniciar a gravação de vídeo, as duas câmeras iniciam a gravação, garantindo que o operador tenha as duas imagens disponíveis, como por exemplo, a imagem RGB e a imagem thermal. Como mencionado anteriormente, é possível adicionar um gimbal na sua parte superior, fazer gravações ou inspeções em pontes ou em locais que necessitem desse tipo de imagem. Esse equipamento está equipado com as câmeras Z30 e AXT, da própria DJI. A câmera Zenmuse Z30 é a câmera com zoom aéreo mais poderosa do mercado, com zoom ótico de até 30x, mais zoom digital de até 6x. E essa é a imagem da câmera Zenmuse Z30, aplicando o zoom de 30x ótico, mais a 6x digital, completando o zoom de 180x. A Z30 possui uma entrada para um cartão SD integrado. Seu design é rígido e resistente, com materiais de ótima qualidade. Projetado para inspeções em geral, permitindo visualizar detalhadamente estruturas, fios, módulos ou componentes, para detectar danos a uma distância segura, aumentando a velocidade e eficiência nas operações. Integrado com a tecnologia de gimbal da DJI de estabilização, a Z30 incorpora precisão nos controles e com alta fidelidade. Já a câmera DJI Zenmuse XT foi desenvolvida pela FLIR e fornece imagens térmicas de alta sensibilidade a 640 ou 336 pixels. Essa sensibilidade fornece medidas de temperatura precisas, ideais para análise e telemetria. Fornecendo imagens lisas e claras, sendo possível visualizar rapidamente as diferenças de temperatura, com dados detalhados, permitindo que usuários toquem qualquer pixel para medições de temperatura precisas. Assim como a Z30, a XT também possui entrada para cartão SD, onde todas as imagens gravadas ficam diretamente disponíveis no cartão da própria câmera. Uma das principais diferenças que acompanha esse equipamento são o rádio controle Sendence e o monitor Crystal Sky. O DJI Sendence é o rádio controle da DJI e oferece diversos controles e canais de comunicação, sendo mais de 10 botões personalizados, melhorando a eficiência do controle em geral e atalhos para determinadas configurações, como foco, controle de imagem, habilitar ou desabilitar os sensores ou os avisos durante o voo. Seu design é rígido e pesado, passando confiança no controle. As antenas possuem um alto ganho e aumentam a transmissão. Além disso, possui portas HDMI, SDI, USB e CAN bus, que oferecem capacidade de expansão. Uma tela display está presente no rádio controle e apresenta algumas informações referentes ao drone, como altura, distância, qualidade de sinais de GPS e imagem, entre outros. Além da bateria removível, que gera uma autonomia de até 4 horas. O Sendence acompanha suporte para a montagem do monitor Crystal Sky. Este monitor da DJI possui uma tela ultra brilhante, projetada para funcionar perfeitamente a luz do sol, com o software DJI GO dando controle total ao operador e à câmera. A tela é 4 vezes mais brilhante que dispositivos móveis, possibilitando detalhes de cores mais nítidos, cores suaves e vibrantes. O monitor Crystal Sky oferece um vídeo suave e em tempo real. Seu sistema já inclui os principais aplicativos de controle do drone, como DJI GO, DJI GO 4 ou DJI Pilot, que removem a necessidade de aplicativos e serviços de terceiros, garantindo o melhor desempenho em todos os momentos, além de incluir ajustes de parâmetros da aeronave, como controle de câmera, gerenciamento de imagem e de reprodução, configurações do drone, memória interna, entre outros. O monitor utiliza uma bateria externa, possibilitando uma duração de 4 a 6 horas, além de ser possível sua utilização em temperaturas a menos 20 graus, além de slots para cartões SD, para armazenamento das imagens gravadas, que podem ser reproduzidas diretamente no monitor, também podendo ser utilizado como backup. Possui Wi-Fi integrado para realizar atualizações de sistema e compartilhamento de fotos e vídeos. O monitor se conecta ao rádio controle Sendance através da porta USB tipo C. Porém, é possível conectar esse monitor a toda a série Phantom, ao Mavic Pro e até mesmo ao Osmo, através da conexão USB padrão. O Matrice 210 é o equipamento perfeito para diversas aplicabilidades, como inspeções de linha de energia, torres eólicas, painéis solares, além de ser possível sua utilização na segurança ou em mapeamentos aéreos. Esse equipamento já está disponível em nossa loja. Entre em contato para maiores informações. Espero que esse vídeo tenha demonstrado com maior detalhe as potencialidades do Matrice 210. Curta nossa página no YouTube e no Facebook. Curta esse vídeo e compartilhe em suas redes sociais. Isso incentiva o nosso trabalho de divulgação para conhecimento de todas as tecnologias. Muito obrigado e nos vemos nos próximos vídeos.